Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado todo dia. De manhã nós estamos aqui, está um bom dia para todo mundo, são 8h34 da manhã do dia 27 de 2023. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente teve um fechamento na sexta-feira passada, um dia mais tranquilo, o volume continuou baixo, está ainda muito longe de precificações casadas com a realidade para a grande maioria dos ativos do portfólio. Passando aos acontecimentos, a gente teve a DASA preparando um follow-on de 1,5 bilhões de reais, o que deve acontecer nos próximos dias, não sei se vai ser restrita ou se vai ser aberta ao público, imagino eu que restrita, a gente tem ali já um pool de 8, 10 investidores prontos para atuar nisso aqui. O Clube BK, clube de fidelidade da Zemp, do Burger King no caso, se consolidando como um dos maiores programas de loyalty no Brasil, que é bem positivo para a gente. Aquilo ali traz inteligência de mercado e ajuda a compreender melhor o cliente, então acaba sendo bem positivo para a Zemp como um todo, especialmente quando eu faço o translado dessa informação para o Popaiz. A SLC Sementes e Cote Agro é inaugurando a indústria de beneficiamento de soja, de semente de soja, então ali em competição com a Soja 3, que acabou de divulgar resultado e vem um resultado agressivamente muito positivo. Não acho que a questão aqui é propriamente problema de competição, muito mais uma compreensão de que a SLC tem ali uma expansão levemente nessa direção. O CAD aprovando finalmente a parceria entre o UltraGás e o SuperGás Brás, basicamente ali para divisão de infraestrutura, o que acaba reduzindo ali, diluindo o custo como um todo. Se eu tenho uma rede maior de infra para poder aproveitar entre as duas, acaba que melhora a operação para as duas operações, a UltraGás já vem com resultados muito positivos. A fiscalização flagrando o trabalho escravo no Lollapalooza, que é da Time for Fun, que está cortado na bolsa, se não me engano o ticker é Show 3, só para a informação que a gente tiver comprado. First Citizen em acordo para a compra do Silicon Valley Bank, o SVB. Então é mais um daquelas questões que colocam como crise bancária que foi resolvida sem grandes problemas. A Engie com o início da operação do primeiro aerogiador na Santo Agostinho, que é uma operação ali de eólica que a gente veio acompanhando o desenvolvimento há algum tempo já. Passando aos resultados, a gente tem soja 3, boas safras de sementes, com receita pressional líquida, crescimento de 71,1% EARNIR, EBITDA ajustado com crescimento de 171,3% EARNIR, margem crescendo agressivamente de 10,9% no mesmo período do ano passado, para 17,2% nesse período. Lucro líquido com crescimento de 241%, que claramente é obviamente muito positivo, alinhado com o que a gente vinha comentando nas outras análises. A CEMIG com uma receita operacional, com uma receita líquida de 1% de crescimento, EARNIR é EBITDA ajustado 11,1% de crescimento, lucro líquido crescimento de 46,1% verso o mesmo período do ano passado. Os ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de sexta-feira passada, a BR Partners e a Cogna, basicamente. Cogna especialmente sem qualquer racional para queda no preço, explicado na análise que foi colocada no canal no sábado. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. É só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um grande detalhe. Um grande beijo a todo mundo e bom mercado mais tarde, no final do dia, às 8 da noite, às 10 da noite, nós temos a live de segunda-feira, onde eu tiro dúvida de vocês. É só ir lá postar dúvida no chat, que eu chego nela e resolvo. Valeu, galera. Beijão!